Tá, pode executar aqui José E reverso, beleza Arthas Mark Illidan, nunca Nunca será Work, work Something that's weak Celo Maluco Grombrindle ali bateu no exército do Gringor Sobrou ele respirando apenas Meu amigo Falou aí, boa noite, falou pela presença Exército do Troc está tentando fugir aqui Se eu fizesse minha buscada na pira de inverno ele com certeza atacaria Como é que está com a corrupção Eu não consegui ver Bom, felizmente os anões aqui de baixo estão conseguindo segurar a bronca Porque se depender só da gente ia ser foda Eu tenho que convidar o Thorgrim a entrar na guerra contra esses caras aí E o exército do sumo cifrador passou pro outro lado Interceptei um, mas ainda tem o do sumo cifrador A gente já bateu em três exércitos de esquema Coisa dos José Se ele não tivesse ali, meu amigo, nem sei o que aconteceria Carroças de munição As calças dos anões transportam caixas de munição, aljavas de virotes e barril de pólvora negra para a batalha que virá Munição mais 20% para a infantaria de projétil dos anões Devotar o exército do Troc Posso tacar ele aqui Espero que ele não consiga recuar porque tem exército de Eingradia atrás Conseguiu Eingradia, é com você, hein? Não, Eingradia, é com você, então Ele não tem subterrâneo, é só atacar, velho Matou três, falta nove Pois é, é bem por aí mesmo, viu? O exército do sumo cifrador não tá tão forte não, velho, pra falar a real O que? Por o grunge-bearer, o que vai? O problema é que eu não posso avançar aqui na região deles enquanto eu tiver esse exército aqui atrás, né? Eu avançaria agora, mas o sumo cifrador conseguiu pular sem interceptação Lord do clan Morgren Armed and ready Casting the runes Arcane winds under control A wise direction Vengeful rune lord Digamos que eu já esqueci boa parte do exército que a Maggie mandou pra fazer Eu sei que tem quebra-fé, quebra-fé eu não consigo recrutar ainda Dormir uma unidade do exército pra encarnados do frango Encarnados do frango, vai ser os piratas Encarnados do frango Os matadores piratas aí Para o retenimento Para a sabedoria do voce Eu tenho o fogo de fogo de fogo O que será feito? Deixe-nos começar Da patrulha? Ah, tá, peraí então Cadê, cadê, cadê? Deixe-nos começar Encarnados Do Frango, tirar o jão Nossa renda está subindo consideravelmente Ainda tem muito chão para melhorar, mas Está indo Faz isso daqui que eu vou precisar construir um mar Um marco não, um crescimento Para melhorar logo o acampamento para o level máximo Se a gente pegar esse aqui no level máximo Defendendo o acampamento vai ser muito mais tranquilo O problema é que o caos vai passar por aqui também e por aqui, né? Mas Tem que estar pronto em todos os frontes O que é a parte difícil Oito quebra-ferros, dois canhões, dois canhões de sal, dois canhões de bola de fogo, três girocópteros e um engenheiro de uma caíde Tá, isso dá para começar a fazer então Girocóptero ou giro-bombardeiro? Ah, peraí, tira esse daqui Eu já meio que tenho É, ainda preciso pegar o level 5 para liberar os outros ali, então Só porque eu preciso de outro exército aqui embaixo mesmo Eu vou Deixar recrutando aqui Dois canhões de sal, dois canhões de bola de fogo Tem que esperar liberar os de bola de fogo, por enquanto eu posso pegar esses O canhão órgão É canhão normal ou é canhão órgão que você quer também? Porque canhão de sal eu tenho, mas tem o canhão órgão e o canhão normal Qual deles que você quer? O canhão normal ou é o Taito? Beleza Tá, José, eu vou ter que voltar você para cá Para caso o Simucidador meio to louco aí Provavelmente ele vai querer atacar o Gotug que se pegar emboscada vai ser um problema Mas vamos ver né Vai ter rebelião aqui no Monte Gumbad O Patrulho Nicholas vai voltar a qualquer momento para ajudar a defender O que mais vai fazer? Melhor esse daqui Qualquer coisa que aumente nossa renda aí está ótimo A corrupção aqui está descendo para 41 Mesmo... Ah não, aqui que tem bastante marco Aqui vai descer para 40... Não, esse aqui Aqui está descendo para 16, ok E ele está melhorando o marco ali de novo, então vai descer um pouquinho mais Pegar o Gotug aqui em sentido O sentido é que vai subir 2 milhões de ratos em cima dele Se ele é em grande não matar o Troia agora eu vou ficar triste, hein meu Olha lá Tem... Ih, peguei emboscada, hein Acho que é F para o Patrulheiro Gotug aqui, infelizmente Será que Patrulheiro Gotug aqui sobreviverá a esta? Lá está Patrulheiro Gotug aqui nos seus últimos momentos Antes da desgraça acontecer Calma, 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 calma Cadê meu mouse? Calma, calma O que está acontecendo? Ixi, agora eu ia fazer a emboscada direito, velho O que é um milagre a máquina fazer a emboscada direito, viu? Real, velho Temos que salvar a artilharia ali Se a gente salvar a artilharia, tem chance Vocês podem vir a... Pode sair de atrás mesmo Algum monte da praga ali também O balesteiro, vocês podem ajudar no melee aqui As artilharias a fugirem, velho São muitos ratos Aventa 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 Agora que a gente já tirou a artilharia, sai daí Caraca, esse quadro está aparecendo do meu lado aqui, velho Eita Aventa Estrela Para os deus Ancestor Que o que eu vou tirar de vocês Encontre tudo! Encontre todos os inimigos! Mãe! Correia! Cadê o Axis! Ataca o Axe! Eles nos derrubaram! Eles nos derrubaram! Para montar! E para o Correia! Para o Correia do Carreira! Show-nos o objetivo! Correia! Na cara do inimigo! Eu vi que vocês estão piscando com a liderança... Sei lá... Às vezes está cheio de que ela está piscando... Oh não! Coloquei o canhão aqui na boca do inimigo! Agora é fogo, meu amigo! Se errar agora... Palma da bala, velho! Ah... Escrevou os cachorros... Não há o que fazer... Não há o que fazer... Não há o que fazer... Eu já vi que vocês estão cá! Os guerreiros... Vem a sua morte! O guerreiro... Não, não, não! Os runes estão acolhados. O rune-francador! Vem dançar! Dwarf-warriors! Eu vou dar! Dwarf-warriors! Não! Faltam! Têm um pedaço! Fiquei com o trigo! Fale-se! 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 Eu sou os rancos! Eu sou o inimigo! Vem dançar! Dwarf-warriors! Vem dançar! Vem dançar! Vem dançar! Ataca-se! Sá! Dwarf-warriors! Ficou sem bater! Vem dançar! Dwarf-warriors! O que é que você está fazendo? Desculpa! Dwarf-los! Muita-los! Vitoras! Selecione o desafio! Pega-los em duas! Continua! Desculpa! Tira na terra! Muita-los! Vitoras! Ative-los! Atenção! Para o Angkor, deixem-los os guerras! Ative-os! 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 Tive-os! Encontre-se, Orch! Pegue-se os Dwarfs! Entendido! Exatamente, Orch! Move-se agora! Pegue-se! Pegue-se os Dwarfs! Vamos lá! Move-se! Nós somos os Enders! Dwarfs, prontos de acesso! Agora, Orch! Fique-se a hora de desligar! Não, 5 minutos de silêncio é muito! O pior é que a gente fez muito escape e correr mesmo assim! Sem deixar a artilha ele dar um tiro praticamente! 30 segundos tá bom, que é o tempo de acabar a batalha! 30 segundos! Minuto é muito tempo, senão eu vou achar que a live caiu! É, não vou acertar nem se eu quiser o Snitch! Pega o canhão! 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 Não! Pega o canhão! Pega o canhão! O que? Nós estamos desligados! Para o canhão! Pega o canhão! Pega do canhão! Pega o canhão! Pega o canhão! Não tem que buscar o canhão! Tem que buscar! Fique fora! A gente só tem que contra-atacar, né, velho, senão ferrou. Bonito, agora ataca a cidade, se for bom mesmo. Tá, aí o sumo cifador mandou a play, né, ok? Eu vou atrás dele com a exército da Magna, vou ter que cancelar o recrutamento ali, aí a gente vai atrás dele, porque eu não vou deixar ele ficar andando na minha província, velho, não dá. Mais uma vez, esqueci de chamar os anões pra brigar com essa galera aqui, mas agora já deixo que ele vai sair da província. E provavelmente vai entrar ali na cidade de Monte Gumbad. Cadê os ursos que leve? Traz os ursos aí, bicho. Ô, louco, o Barakvar vai para o Penhasco Negro mesmo? Isso aí que eu tô vendo? Zulfo, Barakvar, tô confuso. O que você quer fazer, minha querida? Por favor, ataca o teu gagueiro, hein, grade. Por favor. Ae, boa, Sergov e Demichev. Muito bom. Patrulheiro Godk morreu e o clã feoso morreu, então menos um Skaven pra achar nosso saco. A versão Skaven, homens-rato? Isso é uma piada, certo? Eles não existem. Presente região com alta corrupção Skaven, liderança menos 15, eu dou um Drakon Skaven. Nossa. É triste ter que cancelar o recrutamento. Temos um patrulheiro mago aqui pra tentar machucar as unidades dele, vamos ver se ele consegue. Fracassou. Não dá pra ver as unidades dos ninjas, então você falhou. Tá, vamos cancelar aqui. Vamos trazer esse cara em marcha pra cá, o José. Mestre de Runecraft. Para o Karazanko. O patrulheiro Nicholas desceu até aqui, mano. O que? No meu caminho. O patrulheiro Nicholas não estava... Aqui? Por causa da rebelião, ele não conseguiu andar até aqui, aí ele passou pra lá. Bom. Talismã do Vigor. Aqueles que portam talismã do Vigor são capazes de tolerar ferimentos e sofrimentos que muitas seriam em norma mortal. Sumo ceifador por natureza. Parece que o infame assassino-chefe dos Axaxin foi decisivamente derrotado, sendo vítima de sua própria malignidade. Chance de sucesso das ações de heróis mais 4% na região local. Beleza. Vai ajudar aí o patrulheiro mago que tá... Vistoriando o caminho do exército. Não, essa aqui de torre não. Coloca esse daqui. 10% de alcance para todo mundo. Os engenheiros versados em balística sabem a melhor maneira de ampliar o alcance de suas armas. Aí todo mundo atira mais longe. Aqui, pode colocar aqui mesmo. José, voltemos pra cá. Privada entupida, aí realmente é um problema. Obrigado pelo foco, seja bem-vindo e espero que desentupa. Eu estava procurando... Tá... Anões. Bem-vindo, amigos do Dawey. É... Entre com alguém aqui com essa galera aqui. Beleza. Só esperar agora que eles conseguiam atacar esse cara em marcha aqui. Se conseguir, seria muito bom. Estou pronto. E essa rebelião de esquemas mega tensa aqui, velho. Nome da praga. É, né? O que? Runa da conchego e lar. Invocação da runa do lar e da família mexe com o orgulho que o anão sente pela sua cidadela, clã e antepassados. Todos os aliados constantemente em volta dele ficam imunos à psicologia. E pro Ifrit aqui a gente coloca treinamento... Na verdade, eu ponho a aumentar a mobilidade primeiro. Você pode treinamento mais pesado, viajar com menos bagagem, comer menos ou dormir mais. Mas sempre é uma maneira de aproveitar melhor o dia. De volta ao recrutamento que eu tive que tirar. Pode deixar esse giro-bombardeiro aqui também já. Acho que também no exército. Botar uma... Não dá pra recrutar nenhuma unidade na patrulha, João. A patrulha é um exército gerado automático pelo mod aí. Você não pode ficar recrutando nada pra ele, velho. Você não buga. Tanto que aqui, ó. Que é pra realmente você não recrutar nada, ó. 120 mil pra recrutar um matador. Pra patrulha. Se for ver isso que a gente tá sem ninguém, né? Esse aqui vai ser... Ah... Patrulheiro... Quem eu não coloquei ainda. Ah... Eu baixei a lista de subs hoje. Deixa eu... Deixa eu abrir a lista de subs. É, 10 mil por cento mais caro. Mas você pode recrutar, velho. Se você tiver milionário, você faz um Doom Stack de 19 matador gigante. E aí você manda uma braba, né, velho. Quem eu não coloquei, velho. Nicolas, Rafael... O Gabriel eu não coloquei. Você vê que... Aí já apareceu... Chorei, chorei. Nossa, super... Super recente também, velho. Chorei. Patrulheiro, chorei. Ih, ficou chore. Pera aí. Chorei. Agora sim. E agora eu posso usar o Axel também, senão vai te acabar pra caramba aqui. Tem o André também pra colocar, que eu não coloquei, né? Um Grimm. Pra onde a gente vai agora, meu querido? Que tem essas cidades aqui, ou eu poderia mandar você pra ajudar com os Skavings lá. Mas eu vou continuar lá atacando a Norska, porque a gente sai ganhando mais, né? Território novo. Vem pra cá. Hum, vem pra cá. Ah, aqui parece melhor. Nunca... Deixa eu estar aqui sobre isso. Vem pra cá. Vem pra Riddelot. Hum, esses aqui eu acho que vou colocar pro exército do... 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 Do Godric aqui, aqui. Os... Guardiões do Portão do Pico. Com eles a gente já consegue bater aqui? Não. Sim, conseguiria, né? Mas a resolução automática não quer. Ferronetes. Um ferronete. E a resolução automática foi de 50 para 80. Eu vou pegar isso. Ai! Imortalidade pra você? Melhor. Sim, velho. Use o Excel, mano. A lista de subs é baixada por Excel. Para a sabedoria da Laira. Ok, pode melhorar a renda aqui. Que renda é um negócio que a gente vai precisar. Cara que Vlagra vai pro level 3. Porque a gente vai precisar fortificar logo isso aí. A gente vai precisar fortificar logo isso aí. Hum... Hum... Falsa Infernal tá em zero a ordem pública. Precisa melhorar isso Bom, já recrutei os patoculeiros que eu podia Tá no limite Então tira esse daqui Eu vou conseguindo mais ordem pública Não é muito bom esse aqui, mas A ordem pública vai ajudar mais ali Enquanto tiver ruim O conhecimento vai ficar uma bosta O desenho que achou da região nova Eu gostei, mano Quanto mais região no mapa, mais legal É bom porque a montanha não se torna um Gargalo só pra quem usa subterrâneo Tipo, você só pode andar pra cima Ou pra baixo e é isso aí Agora você pode ir pelas laterais da montanha Que você vai mais rápido pra quem não tem subterrâneo E atacar os anões em algum lugar Que eles não estejam esperando Então o Império Confidora é mais uma facção Do Império aí, o Ostland agora Então, tá bonito Ah, eu achei que eles iam matar os caras ali agora, mas Pô, maior galera do meu penhasco Mas ninguém foi atacar, hein Nossa Ulder Guarda Estrelas MVP Boa noite Ulder Guarda Estrelas ali, velho MVP Bateu em três exércitos de orques E o penhasco negro agora tá como? Livre É só cercar, velho Se não cercar é muito fácil Putz, esse cara não vai cercar, velho É, os caras têm saudade de tudo, mano Os caras têm saudade de tudo Menos do que eu tô jogando no momento É foda isso O Zang muda de jogo de um dia Putz, saudades do jogo que eu tava jogando ontem já Zang, saudades Não posso fazer nada, mano A migração Chegaram muitos refugiados Não, desaparece Olha, o público já tá uma bosta Morreu em serviço O patrulheiro Nicolas Hã? O patrulheiro Nicolas morreu pelo quê? Oxe, ninguém atacou ele, velho Eu tenho o fogo de fogo Glorando O arcaen venceu O vento está sob controle Isso vai ser feito Isso vai ser feito O rei do rei O rei comandou É bom que pelo menos a gente consegue ficar aqui um tempo encrutando com a Maggie E quem sabe ficar com o exército O exército mais fortinho pra defender Se passar algum, né Mas, obviamente, eles vão ficar recrutando também, né Eu precisava voltar aqui pro covil pra recrutar meus barbalongas Oito turnos pra poder melhorar a cara aqui A gente coloca agora a gente coloca agora a ordem pública que eu falei Já abre a batalha, peraí Acabou o índio de Sauros Pode colocar crescimento A ordem pública já... A ordem pública não A opção já está estabilizada bacana aqui que está pra andar É bom assim, quando você consegue andar não é em Norska, velho Uma Florida Ézero O rei do rei do rei do rei da Varalha Mas tende o rei do rei do rei A ordem pública já era só Vem para cá que eu vou subir para recrutar uns Barbalongas para você. O que você quer? E aí é pernas para que eu te quero até o deserto do caos, mas por enquanto vamos tentar se livrar de Norska, porque se Norska não existir o Império vai conseguir ajudar a gente mais fácil atacando o caos. Então essa é a missão do Ungri no momento. Falou Mago, boa noite, valeu pela presença. Vai querer sofrer de síndrome de morte repentina? Só se for porque a patrulha do Nicholas não estava sendo atacada por ninguém. A menos que tenha aparecido uma rebelião e... Não sei, não, a rebelião a gente matou. Eu não sei. Os trolls foram destruídos, muito bom. Por que vocês não atacam o Penhasco Negro, velho? Era o momento perfeito, o Gringo não tem exército. Eu sou Iron Fist. Alguns me chamam rei. Você está bem-vindo aqui. Os Knights de Bretonnia vieram falar com a gente. Ih, tem uns gatos se pegando aqui no... No terreno, velho. Provavelmente vocês vão ouvir alguns gemidão do Zap dos gatos aí, mas... Isso ignora, tá, gente? É o amor. Puts, os elves declaram a Guerra dos Anões, mano. Caraca... Que timing! Esse cara sabe atrapalhar, mano. Ahn... O poder que nos cerca... Alguma patrulha que pegou, velho. E a essência física aí. Deixa aí. Eu sou o Suaya King. Vamos pegar a Planície, por que o exército deles está ali em cima dessa facção. Encontre-os! O Karak Kadrin sobe. Encontre-os! Minha permissão é atacar! Um fogo. Qual que é o recurso aqui? Mármore. Mármore eu já tenho. Pode colocar... Hum... Pode ser aqui. Muita renda de comércio. Tá, um green. A gente pode colocar aqui, mas tem que só buffa a força da arma contra a Pérez Verde. A gente não vai brigar com a Pérez Verde por um bom tempo. Pode colocar pra você, então. Manter posição seria uma boa. Será que eu consigo chegar na reposição? Não. Não tem negócio de reduzir a manutenção. Então eu pegaria a velocidade, eu acho. Velocidade investida. Só pra ficar mais rápido e bater mais forte quando chegar. Implacável. Os anões não são velozes, mas sempre continuarão a marchar. Ignorando quaisquer obstáculos que encontrem. Mais 7% de velocidade. O Goblin Slayer é que coloca aqui. Agora os nossos matadores tem 91 já tá corpo a corpo. O outro Slayer já tá corpo a corpo também. Treinamento de disparos aqui no exército do Ifrit. Aí eu provavelmente vou pegar também uma reposição com o Grimm depois. Mas não é proibidade agora. Ahn... Tá, no próximo turno eu termino de recrutar aqui os canhões do exército. Os canhões de lançar chamas eu não tenho ainda e vai faltar mais girocópteros, né? Quantos girocópteros que é que eu já esqueci? Três girocópteros. Tá, com esses dois aqui então a gente fecha tudo aí. Vou pegar um de arma de enxofre então. Um paciente grande. Ahn... Caracada ainda vou gastar o crescimento. Estou deixando. Estou deixando. O cara tá recrutando do meu lado aqui, velho. Recrutando da Dinurgo, caramba. Maldito. A galera da torre aqui tem um marco pra fazer que eu não construí, né? Vocês estão em guerra com essa facção ali? Não, né? E era em grande aí? Entra aí, veja. Aliança com os caras, na moral. Quer dizer, ir em guerra? Você entra aqui em guerra com o Drayka? Você entra aqui em guerra com esse cara? Você entra aqui em guerra com o Drayka? Você entra aqui em guerra com esse cara? E aí você não quer ajudar ninguém então, né velho? Sigmo Swip. Você tem uma proposta? Nós estamos dispostos de ouvir. Ok. Arrancando uma grana aí da galera do Império, né? Reino do Sul. Ahn... Maremburg já tô com acordo. Bordelô. A senhora está bem. Muito bem. Calma. Ahn... Não, mano. Eu não acredito nisso. Eu não vi isso antes de fazer o acordo, velho. Não achei que ia ser possível de acontecer isso. Albrecht é vassalo de Mucilon. Porra. Muito bom, velho. Parabéns. Parabéns. O que te leva do teu mal, Dwarf? É feito. Os Duidos de Albat seria uma boa também. Se juntar a gente aí nas empreitadas. Eu não quero atacar eles, velho. Ahn... Só por curiosidade. Tá. Você tem Bastone e Bordelô de vassalo. É que esse senhor de Mucilon novo que saiu recentemente, ele tem um negócio da facção dele que quando ele acha que derrota o senhor, ele tem chance de confederar... Ah, confederar não. Ele tem chance de transformar em vassalo a facção inimiga. Se for da Breton, eu acho só. Então, é por isso que ele tá aí. Com dois vassalos da Breton, né? Pode fazer esse aqui também. Qualquer coisa que nos ajude aí na renda... Eu abraço com tudo... Com tudo que a gente tiver, porque vai ser útil. Você me subiu? Acredito. Eu cortei as runas. Ferir, prejudicar a reposição. Não, apanha mais da Forja. Que é o que eu preciso. Especialista. Um acordo abençoado pela lei Runic. José. É hora. É hora. É hora da gente contra-atacar agora. Estúpido, estúpido. Estúpido, estúpido. Estúpido, estúpido. Eu devo conseguir pegar agora a arma do Matador de Dragões, não? Aí. Machado do Matador de Dragões. Se a vida ficar abaixo de 50%, ele ganha 18% de dano da arma, 18% de dano perfurante e 5% de dano corpo a corpo. Isso aqui vai combar com aquela skill dos matadores de ficar com a vida baixa e também ganhar mais atributos dessas coisas. Esse machado é o preferido dos Matadores de Dragões, pois foi forjado na baforada de um Gelodraco aprisionado. Então a gente pega aqui agora o Andivari, né? O segundo Matador. E ganha aí o Machado do Matador de Dragões. Eu devo cumprir minhas esperanças. A gente tá funcionando incensantemente o jogo. Eu acho que deve vir até promoção, nem que seja 10% no Cyberpunk, velho. Finalzinho do ano aí. A dublagem tá bem legal, velho. A dublagem desse cara aí que você tá imitando no chat aí. Como assim, anões? Vocês deixaram o Félix em um exército separado do Goto aqui, mano? Tudo errado, bicho. Mano, a impressão minha é uma máquina que conseguiu recrutar exército na patrulha. É tanto dinheiro que os caras ganham que eles estão recrutando exército na patrulha, maluco. Tá maior que a minha aqui, velho. Se o patrulha tá funcionando, tá funcionando, velho. Mas aí depois podia testar esse senhor novo de mucilão? Poderia. Não hoje. Maluco, é tanto dinheiro que os caras ganham que eles conseguem recrutar unidade pra patrulha, velho. Cê tá doido, cara. Desista de pedir aliança militar, amiguinho. Não quero ser arrastado pra nenhuma de suas guerras. Só o rei dos anões, né? Que eu sou obrigado a aceitar porque o cara é o rei, né, velho. Enquanto o rei é recrutado pra patrulha, muito. Acabaram de estrigar uma patrulha ali também. Não, beleza aqui, peraí. O que o Gruny faria? Ah, esse aqui a gente já viu. Pode conceder o clonival. O bastone que era... Os dois eram vassalos de mucilão. Agora um declara guerra no outro. Quem que é aqui? Caraca, como é que pronuncia o seu nome, velho? Cracronid de Mordheim. Um excelente nome. Quem você tá recrutando aqui? Nada. Os seus recrutamentos não tão vindo daqui, tão vindo da montanha corcunda. Nossa, sério que eu não alcanço, mano? Sério que eu não alcanço ali. Vou colocar o José aqui no meio, louco, mano. E é isso. Senhor do clã Borgrim. Runloth. Runloth. Alwood. Minhas vós serão satisfeitos com isso. Cadê o exército dessa facção? Deveria estar aqui, não? Tem presença militar aqui. Posso dizer que eles já estarem aqui, então. Já que essa é a única cidade deles, né? Minha vossa glacia, Catarina. Vê-te bem-vindo a Kislev. Vê-te bem-vindo a Kislev. O cara tá exigente demais. Vamos começar. Hum... Tá, melhor aqui a ordem pública. Tá subindo aí a parada agora, né velho. Hum... Poder colocar... Esse daqui pra atrapalhar os inimigos locais, mas só atrapalhar ele aqui em cima, né? Então não ajudou muita coisa. Tem uma construção que buffa as unidades locais pra lutar a defesa? Acho que não, né? Eu poderia colocar isso aqui também pra dar mais maculada na região. Já que ainda tem um pouquinho aqui. Pra ajudar na reposição dos guerreiros do caos. E eu não quero ajudar na reposição dos guerreiros do caos. Se bem que tá precisando de ordem pública. Faz ordem pública. Se não vai ficar chateada aqui a parada também, né? De crescimento. Depois... Se bem que... Eu posso conseguir ordem pública aqui depois. Faz... Eu sou o Slayer King. Como diferencia a patrulha do exército, todos os que são patrulha eu coloquei o nome de patrulheiro ou alguma coisa antes. E só tem um por província. Tirando os encarnados do Frank aqui que... O Jean pediu o nome customizado pra eles. Uma direção wise. 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 Pegar uns caras de explosivos seria interessante. Mano, tira esse negócio do Pico do Grom. Eu preciso fazer uma... Uma ordem pública aqui, velho. Corrupção de Skiven tá muito alta, velho. Por causa desse cara aqui. Esse cara aqui é do que clã? É do clã Xoxin, velho. Tá muito alto, velho. Tá muito alto, velho. Hum... Tá. Será que eles vão ter um terceiro exército pra me encher o saco aqui? Acho que não, né? Não dá tempo de recrutar tudo isso. Nem o Zono Global, velho. Espero que passe no subterrâneo algum desses dois aí e a gente intercepte. Quem interceptar é uma maravilha, velho. Mata o exército de uma vez só, sem dor de cabeça. Hum... Eles tinham mais um. Aí pode ter complicado, meus amigos. Será o fim de José? Será o fim de José, meus amigos? Ainda pegou emboscada, o que vai atrapalhar muito essa martilharia, velho. Nossa, que chatonildo, mano. Não, vamos lá. Bom, se o José ganhar essa emboscada, velho, tem que ganhar um título de esmagarrato, alguma coisa do tipo aí, porque... Pelo amor, mano. O cara já matou tanto Skaven, velho. Tanto Skaven. Tá, primeiramente a gente já pausa imediatamente aqui. Que eu já vejo aqui, ó. Essa galera vindo aqui. E eu vejo que ele colocou outro exército pra cá. Ou seja, a gente vira todos os canhões aqui. Vamos lançar rancores. A gente põe essa galera aqui. Os matadores. A gente pode mandar atrás dessa galera aqui. Quebra-ferros fica aqui. Vocês fica aqui. Você vê como é que é o terreno aqui? Meio bosta, hein. Mas os dois reforços vão vindo aqui. Mas a gente vai precisar bater nessa galera aqui primeiro, de qualquer jeito. Espere agora! Espere aquelas pernas de fogo! Flávio! Eu, como eu te mando, Vendores! Vendores! Muitas das Trãs! Vendores! Vendores! Enquanto eles! Quem está por aqui? Vendores! Vendores! Levam agora! Nada distraper a nós! E agora estamos prontos! É, eles não vão alcançar o inferno mesmo. Dá para virar um canhão desse para cá? Lá pra virar um canhão! No centro! Acontece o inferno! Deixe começar as vengenças! Axidra. Diga que elas vão alcançar suas ditas! UN 이상! Diga que elas vão alcançar! A cintura vai nos abandonar! Diga que ela está abençando! Diga que a gente não está abençando! Ele não está abençando a glória! Sai do mod dos carambusos, por favor! Todos os inimigos estão em casa! Move para atingir! Move para atingir! Descubra! Não entende! Não entende! Não entende! Não entende! Você não tem que ficar em casa! Cundere! Vem! Sabe os inimigos! Os clãs se unem! Vá! 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 Casal! Ataca a terra! Ataca a terra! Vá! Os clãs ainda não estão! Oh, não! Sim! Manda! Vá! 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 Nada pode nos impedir! Vá! 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 A guerra de engança! A guerra de engança! A guerra de engança! Espelha! Para Grimnir! Anad! Sim! Vá! Vá! Não! Não! Não vai atrás... Esse barulho desse canhão é muito bom! Pelo amor, podia ficar o barulho desse canhão um tempo inteiro! O que é isso? Deixe os vencedores começar! Brasileiros, atrapalha! O que é isso? Para a vencedora! Sim! As asas são fora, rapazes! O que é isso? Os canhão estão atrapalhando! Mas os canhão estão atrapalhando! Um bebê! Calma aí! Calma aí! Calma aí! Os canhão! Vá! 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 Calma aí! Vá! Vá! Quantos ratos? 3.800 O que é isso? Calma aí! Calma aí! Calma aí! Procure o senhor! Eu falo meu Senhor! Oh não! Atira aqui... No cara ali dos mestres bruxos dos games... Deu uma bala e o cara até caiu ali agora, velho! Ponte esses braços e os braços! Escravo, ratalhada... Vamos virar ele do outro lado... Vamos virar ele do outro lado... Arranjar nada aqui, amiguinho... Para os caras e os cartões! Eu sou o rei 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 rei! Corte Jemai! Eles são robbidos! Arxileiro Zang, putz, será que é esse canhão aqui? Não consigo nem ver o projeto, ah, consigo Ah, pegou bonito, pegou bonito, vai Se todos forem na mesma direção, pegou bonito Estão prontos! Vem o que eu quero dizer? A batalha é para cá 4.600 ratos, mais ou mais Tem munição ainda Vem o que eu quero dizer Para os Ancestores Para os Ancestores, Goss Os Ancestores Os Ancestores Vem, Goss Vem, Goss Eles têm errado, Goss Vem, Goss Não seja Vem, Goss Kizu Khan Kizu 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 Vem, Goss Vem, vai ser nosso É um reconhecimento É um reconhecimento Eu vi um monte de trahedos ai mas não faz nada Esta é a idade de reconhecimento! A gente vai pegar o inimigo e a gente vai atirar! A gente vai pegar o inimigo! A gente vai pegar o inimigo! A gente vai atirar! Finalmente apareceu um inimigo que eu vou precisar atirar! Vou ter que ir no Robo Bonito sem atirar ninguém! Nossa! Sobrou gente em pé ainda! Já era! Ainda vejo 4600 skis na batalha, mas... Não vejo nenhum na batalha vindo pra cá! Para os Ancestors! Nos mova! Vamos! Agora acabou a munição da artilharia, hein! Ela só matou... A primeira matou 468! A primeira matou 665! A outra matou 551! E a outra matou 205! É um monte de galera de equipe de arma vindo aí, hein! Tinha que ser 666! Tinha que ser 666! É, no caso acho que vai passar, velho! Acabou a munição dela, não vai passar! Só sumando ela a melee pra matar um! Com o Jornal da arma que você tem que hatch num vão! Fonte! colega! Tinha que ser 666! Slaiart, sim! Kalex! Manda agora! Para os Ancestors de Deus! Uma ordem valente! Manda! Lá! Manda agora! Manda agora! Lá! Manda agora! Lá! 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 Não! Lá! 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 Total War! Warhammer! Anões esmagam o mundo! Lá! 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 Uma tática! Lá! Lá! Pera lá... Hold... 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 Fire! Agora vem! Chega mais, chega mais! A artilharia tá sem munição, mas a minha gente tentaria não, velho. Opa, agora apareceu uma galera aqui, hein? Quem são vocês? Não, por favor! Não, por favor! Os caixos, vamos agora! Move agora! Taxi tá saindo! Guerra de Vengeance! Espere! Esse carinha aqui pode atacar os corredores noturnos ali. Estão recrutando bastante lança-chamas aí, velho. Agora existiram. Era um monte de corredor noturno escondido e os lança-chamas. Vamos lá, matadores. Eu sei que a maior parte do deserto deles está em marcha, mas... Persegue o máximo que eles conseguiam aí. Muito bom, velho. Sem esse canhão de sal, essa batalha teria sido muito mais difícil. Infelizmente, ele não quis focar a mercilha ali e começou do outro lado do mundo ali. Ele podia ter ganhado, tranquilo. Mas anão é assim, velho. Se você deixar anão atirar, velho, aí você está fudido. É igual elfo com arco e flecha. Deixou o arqueiro elfo livre. Abraço. Acho que não vou alcançar eles nem fudendo, né? 44, esse cara ali é 42. Ah, não alcanço. Talvez no máximo essa ratatairadora aqui. Sem misericórdia e sem sobreviventes aí, ó. Mataram a unidade inteira. Mas tá bom, gente. Ok, perdemos só um matador aqui, infelizmente. Vamos colocar esse aqui para o quebra-ferro. Tá, quem morreu é quem sobreviveu. Mano, por favor, alguém ajude a decidir um título para o José de Matador de Skate, velho. Um título criativo, mano. Que o cara merece, velho. Puta que pariu. O cara, mano. O cara carregou a guerra contra o Snitch nas costas, velho. Não tem nem como, mano. Pois é, o José não tem título, mano. Isso aí, velho. Expulsa esses elfos daí. Esse cara tá recrutando matador de dragão ali já. Queria eu estar recrutando matador de dragão. O José corta rabo. Como é que é rabo em casa ali? Será que tem? Musilão virou pastel. Será que tem rabo em casa ali? Alguma coisa que mencione rabo? Como é que os anões chamam os Skavens em casa Lidia? Deixa eu ver se eu acho aqui. Casas Lidia. Deixa eu estar aberto pelo celular. Vai ser mais rápido. Ah, facção aí. Falei que ia atacar a gente. Querem gravar a gente nos abandonou. Salva de tiros. Os anões preferem precisão à cadência. Pois sabem que o maior poder de fogo não necessariamente causa mais baixas no inimigo. Redução do tempo de recarga para os patrulheiros, balestreiros e escondeiros reduzir em 15%. Bom, a gente matou uma galera. Ah, pode colocar, José. Põe esse daqui. Vou bufar os canhões. A graça de Morgren não é dada livremente. Ele só abençoa os verdadeiros discípulos da engenhosidade de Dowie. Aí pra vocês aqui a gente coloca... Esse aqui. Mais munição para as unidades de projétil. Porque é aqui que nossos canhões brilham, velho. Com esses dois bônus de munição. Vamos ver com o patrulheiro Mago. Beleza. Depois da perda aí contra... Enquanto o José do nada apareceu um monte de flecha saindo do meio do mato. E era ninguém mais ninguém menos do que Mago atirando os caras aí. É, era os ratos gigantes sim. O que? Bom, eu poderia pegar a lança prateada. Ahn... Ou matar esse cara aqui primeiro, né? Ou matar ele primeiro. Acho que dá. Sente esse livro de um exército inteiro chato dele. Ah, sério que não dá pra alcançar ainda, mano? Aí tem uma campa aqui. Agressor confiante. Confiência é a chave para o sucesso de uma operação no campo de batalha. Conquistou vitórias em várias batalhas ofensivas. Cotela de bronze. Dizem que o cotela de bronze veio de outra dimensão. Ancestral é terrível. Ele pede sangue. Carrasco. Corte de cabeça do inimigo. O corpo morrerá. Assim são os exércitos e seus líderes. Eu tenho os fogos de Forja. O que está esclarecendo? O que é isso? O poder ancestral? Puffar a patrulheira, né? Terminei de colocar a munição. Esse mais polvo é muito útil. A gente tem que colocar ele agora. Eu sou o rei do Slayer. Para a batalha! Eu sou o rei do Slayer. E você vem o rei do Slayer. Caracadrive ataca! Colocante a espada barbara. Essa arma escorre sangue como se tivesse acabado de estrear de um cadáver. Aqueles que a impunham berram com ódio. Caçando a próxima vez já para alimentar a espada. Ah, é um grande brilho. Tá, um brilho. Vamos colocar agora pra você velocidade de novo. Para o Andivari aqui, ataque corpo a corpo. Sim. Mestre de runecraft. Este exército aqui... Adoraria poder pegar mais marteladores com ele. Mas no momento, meio difícil. A nossa patrulha já voltou aqui, hein. Então o Goten que voltou do machucado aí. Agora o Goten que decidiu apelar para três canhões e um girocopter. A nova formação de batalha do Goten. É porque cortou o... Pronto. Tá, aqui já foram os três girocopteros. Falta os quebra-féus agora que eu sei lá quando que eu vou conseguir pegar eles. Ah, e deixa eu ver aqui na árvore de abrigo das do Ifrit. É, é nesse mod mesmo. Ele vai montar num Juggernaut depois, o tanque de guerra lá. Muito bom. Você é um ferrino rúnico, Rafael. No caso, você acabou de ser ferido porque você tomou um fracasso crítico aqui. Tentando ferir um inimigo. O que? Vai logo, logo que você volta. Se você vê isso, meu filho. Então aqui a gente pode colocar aqui. A mãe tá reina que a gente ganha de ouro. Ainda não consegui abrir aqui o bagulho do casalide. E ainda tem que abrir o stream raiders. E ainda tem que abrir o stream raiders. Oh my god, o que eu fiz? O que aconteceu? O navegador está muito louco, socorro. Pare, navegador. Pare com isso. Pare, navegador. Para com isso. Confederação dos anões com o Barakvar. É tranquilo, velho. Enquanto vocês sejam fortes, nada conta. Mas se acabar a passagem de turno, eu tento olhar o dicionário de casalide para colocar o título do José. Porque fica meio difícil de olhar enquanto o turno passa, que tava tudo. Essa floresta ali tinha que cair, velho. Essa floresta tinha que cair muito, velho. Você pode colocar machados rúnicos. Matadores procuram nada em vida do que uma morte honrosa que irá expurgar a vergonha que os empurrou para esse caminho. E serão relembrados em sua saga de seu povo por todo o tempo. Força da arma é 5% e possibilita de ataques de magia para a arma. Então, José, esmaga-raki. Pronto. O tronco concorda. Ah, ok. Emboscada dos skates, a patrulha dos skates sabe fazer patrulha. Quer dizer, eu falei igual ao seu Madruga agora. A patrulha dos skates sabe fazer emboscada. Vamos ver o que tem nesse deserto aí, que eu não sei. Espero que eu não tenha a bobinação do fosso infernal desse exército aqui, hein, meu. O José não aguenta mais essas emboscadas, velho. Toda hora o cara quer dar um passo, tem emboscada. Tá, o que que tem aí? Esfoladores, porra. Esfoladores, mano. Só brava, mano. Ogros roedor. Isso aqui é só patrulha, tá, gente? Esquemia escravo, ratalhada. Ratalhada, ratalhada. Ogros roedor, ogros roedor. O senhor da guerra. Ratalhada. Esquemia escravo. Ogros roedor. Beleza, pô. Tá um exército considerável, vai. Vocês vem aqui. Aqui, vocês aqui. Vocês podem virar... Essa galera aqui. Você vira pra cá. Matadores, tem que vir pra cá. Ajudar essa situação aqui. Ajudar essa situação aqui. Esfoladores vão enchendo o saco, velho. Pronto para servir. Ajudar essa situação aqui. Ajudar essa situação aqui. Não consigo clicar no canhão. Bem-vindo. Ajudar essa situação aqui. Ajudar essa situação aqui. Ajudar essa situação aqui. Ajudar essa situação aqui. Tendulares. Os players vão ter a variação mais chata de patrulha. Porque eles ainda podem ficar fazendo isso aqui. E invocar as unidades. Nossa. Eu não preciso desacanhar a boca. Vá, não. Apar a água e volle. Mas não é tão 分cível. Cais,fia. Patr six! Slayers! Clay em cima! Olhe! Arquil basically! B hey! Respira! Pega seus cabelos na rua! Para o Cadê do Cão! O que ele disse? Abenço! Abenço! O que ele disse? Abenço! Os jogadores! O que ele disse? Abenço! Abenço! Estão ainda lá! O Grimnir demanda a morte! Descobre! Dwarves, prontos! Prontos! Vem! 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 Sai daqui ratalhadas! Vem! 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 Pirates! Vem! 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 Prontos para destruir! Vem! Vem! Muitas para destruir! Vem! 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 Que alguém livre! Vem! Tr Care 8! originaria a militância de Red Lunchета! Vem! Não sei se ele consegue pegar o penhão aí, velho. Não! Sim, sim! Muito bem! Sim! Eu acho que o burredor não volta, velho. Nós temos scores para se resolver. Sim! Vamos começar! Vamos começar! Os penhantes! Os penhantes! Os clãs se unem! Os penhantes! Os penhantes! Os penhantes! Ataca! Move para ataca! Jogos voedores ali em Chate Unido! Move! Não! Os penhantes! Os penhantes! Nós vamos guardá-lo! Move para ataca! Jogos voedores! Jogos voedores! Jogos voedores! Jogos voedores! Jogos voedores! Os penhantes! Jogos voedores! Jogos voedores! Jogos voedores! Ela fica emboscada quando passou o turno ou ela sempre fica emboscada, porque é Skaven, né? Varia sentido, né? Quando você menos espera, os caras saem do buraco pra te pegar. Acho que nem precisa perseguir, na real, porque a patrulha depois que você ganha, ela já some. Mas, sei lá, né? Ele não vai mudar nada, mata só um Skaven Scrave, então.